Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora beber, meu povo Vai! Não tem ser humano Um mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olha, olha pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano No mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olha, olha pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, vou tomar sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter beijo Só assim, vou tomar sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter beijo Sozinho, volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive Sozinho, volto a sorrir Sozinho, volto a sorrir Sozinho, volto a sorrir Sozinho, volto a sorrir Volto a sorrir Dançando, dançando Dançando, dançando coladinho Sozinho, volto a sorrir Sozinho, volto a sorrir Sozinho, volto a sorrir Sozinho, volto a sorrir Me beijo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite Nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Ruei e chorar Vai coração Vai biquinho Coladinho, vem Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebê, voe, chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite Nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Ruei e chorar Vem 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 Ai coração Vem Bom bebe aí Meu povo Coladinho, coladinho, coladinho Música Bora, bora! Ao pegar esse avião Música Dei vontade de descer Música E ele já saiu do chão Música Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo E eu confesso Eu chorava Música Por saudade de você Música E você não me escutava Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Meu amor Me arrependi Música E pra longe de você Música Coisa de Deus Sobrevivir Música Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Dança, dança, dança Música Bora beber aí Meu amor Meu amor Me arrependi Música E pra longe de você Música Coisa de Deus Sobrevivir Música Eu só queria te dizer Música Que eu amo Eu amo Dançando, dançando, coladinho, coladinho, vai Aqui é biguinho, sensação Vai Ô negócio, banho, mulher e cachaça, eu gosto, eu gosto Roladinho, morra Bora, bora, bora Nada de arém, eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó, eu soco se ela não vem Eu fico preocupado, eu bebo, choro, apaixonado, ando do meu lado, não tinha ela Do que adianta hoje a festa, barra, todo dia, minha felicidade é ela Ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo, tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Pensando coladinho, vai Coladinho mora Vamos beber aí, meu povo Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu soco se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só 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 Não sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê? Iê, iê Bate forte por você Meu coração Vai E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você Só faltar você pra mim Se me perguntar Se me perguntar por quê? Iê, iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê? Eu te quero por quê? Eu te quero por quê? É coladino É coladino É coladino Yeah É coladino É coladino Vou bebendo eu vou cantar No Coração Eu te Drigo O Méticos o Méticos Eu tenho que Viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu liggo pra meu bem-querer Vou levar Namê Coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Não, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Coladinho, coladinho Vou beber, meu povo Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Eu vou buscar meu amor, minha paixão Eu vou buscar meu amor, minha paixão Eu peço, meu amor, minha paixão São essas razões Pra gente viver Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo, te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, meu amor, minha paixão Deus, amigo, vai Sempre nos acompanhar E essa vida a gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte, amigo Pra você e eu Você, meu parceiro Amigo de todas as horas Eu peço, levarei comigo Quando eu vou embora E as nossas missagens Momento todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo, te conhecer E compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai Sempre nos acompanhar Dessa vida Dessa vida a gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte, amigo Pra você e eu Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai Sempre nos acompanhar Dessa vida nos levar Dessa vida a gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte, amigo Pra você e eu Coração, hein A cabiguinho sensação Dançando coladinho Coladinho, vai Vou bebendo Eu vou cantando Bora beber Meu povo É Elas gostam Vai Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto